Eu tava testando uma plotagem aqui no Kparking Multiplayer e se liga só nessa plotagem aqui, meu irmão. Eu acho que essa aqui dá certo pra você ganhar uma boa de uma grana aqui no Kparking Multiplayer. E é bem fácil até. Por algum motivo, depois que o jogo atualizou, o meu PC não tá mais querendo abrir o jogo, fica só com essa tela preta aqui. Meu irmão, vamos ter que usar um pocket. Olha lá, vai ser no pocket mesmo porque o bagulho tá bugado. O negócio é o seguinte, pra gente fazer essa plotagem aqui, a gente vai usar um carro bem humildizão porque o bagulho é a gente conseguir dinheiro, meu irmão. O negócio aqui é a gente conseguir muita grana nesse jogo, então eu vou fazer o quê? Vou pegar um carro bem simplesão, não vou tornar ele, não vou fazer nada, vou só fazer a plotagem aqui. E essa plotagem é muito simples, eu vou pegar o Mazda, acho que o Mazda é o melhorzinho que tem aqui pra gente pegar. Olha lá, 57 mil esse carro aqui, ó. Agora eu vou clicar nesse negocinho aqui pra gente pegar ele de graça aqui, né? Eu espero que a gente consiga pegar ele de graça. E ele é bem bonitão, então eu acho que ele vai vender fácil. Eu acho, né? Olha lá, ó, só esperar agora. Já chegou o anúncio. Dois mil anos depois. Ô, mas o povo tá virando! É, meus amigos, não pegou. Então eu vou ter que comprar, né? Olha lá, ó. Tome. Dinheiro investido, meu amigo. Agora é só a gente ganhar, só recuperar aqui. Foi 57 mil gastos. Ou foi 58, eu nem me lembro. O negócio é o seguinte, eu vou fazer aqui uma plotagem do Route 6. É uma bem facinha mesmo aqui. Eu vi uma basezinha mais ou menos de um gringo. Acho que foi um gringo, sei lá. Apareceu pra mim, eu vi. Aí, o que acontece, né? Eu perdi o vídeo, eu não sei nem mais onde aquele vídeo foi parar. Então eu vou tentar inventar uma aqui, uma do Route 6 aqui. Tentar fazer o capuz dele. Eu tenho uma ideia mais ou menos de como é que faz essa parada aqui. Aí eu vou tentar fazer uma aqui. Talvez fique um pouco feioso. Eu acho que vai ficar um pouco feioso. Eu tô vendo isso assim que se faça, sei lá. Eu sei que... O negócio é o seguinte, eu vou tentar fazer essa parada aqui que eu acho que vai dar bom. Porque como os caras vão pensar que vai ter um montão de detalhes aqui, um negócio bem simplesinho, aí talvez venha dar rápido. Vê só, vem. É bem facinho aqui, ó. Vou tentar fazer o braço aqui, diminuir essa parte aqui. Não vai dar nem o braço, é um casaco. Tá parecendo mais um... Um... Outra coisa, não tá nem parecendo um bagulho não. Mas vou tentar fazer o triângulo aqui. O triângulo é... Triângulo, como é que fala um triângulo aqui? Que eu nem sei mais. Isso aqui... Não, não é assim não. Será que tem triângulo nesse bagulho aqui? Aqui, ó. Triângulo. Deixa eu ver aqui como é que é a foto dos caras. É mais ou menos assim. Só que eu tô fazendo de um jeito aqui muito simples mesmo, meu irmão. Olha lá. Agora falta só fazer os bagulho do braço aqui que eu vou botar... Ó, peraí. Primeiro vou arrumar aqui o capuz, né? Que ele tá só preto. Ele tem que ter pelo menos um contornozinho vermelho. E tá meio estranho essas cor aqui. Ali tá parecendo meio que um casaco. Mas eu acho que o pessoal não vai nem reparar nisso. Então tá de boa. Olha lá. Agora é só botar isso aqui pra baixo. Tá vendo aí como já tá parecendo de profissional? Aí vai ser só isso aí que eu vou fazer. Vou botar esse negócio aqui no canto. E outro aqui no canto. Olha lá. Isso aqui dá uma boa venda, meu irmão. Na moral mesmo. Vamos testar aqui agora e bora ver como é que vai ficar. Dava pra ter subido um pouquinho os ombros. Parece que ele nem tem ombro. Olha lá. Não ficou tão bonitão assim não. Mas dá pra tirar uma graninha aqui, velho. Vamos testar aqui. Eu tô aqui no servidor BR. E tá até um pouquinho lagado, meu irmão. Tá até travando aqui o jogo. Meu irmão, o Spock não tá aguentando mais jogo não, meu irmão. Mas eu tô aqui no servidor BR aqui. E o intuito é vender nesse servidor aqui. Ele não é tão bom pra vender assim. Tem servidor melhor. Que nem eu falei pra vocês já faz tempo aí em outros vídeos. Só que nesse aqui eu vou vender esse carro aqui, meu irmão. Vou dar um jeito aqui. Vou vender esse carro aqui. Tentar vender, né? Se não vender aí, lascou. Mas só que... Se eu tô postando esse vídeo é porque eu consegui. O negócio é esse aí. Então provavelmente eu consegui aí. Alguma parte do vídeo aí eu consegui vender esse carro. Ele não tá tão feio assim. Eu nem sei se compraria um carro desse aqui. Eu acho que... Talvez. Não tá tão feio assim. Mas ele é uma plotagem bem rapidinha de se fazer. Demora... Acho que demora uns 5 minutinhos pra fazer uma plotagem dessa aqui. É bem rápida mesmo. É uma plotagem ligeira mesmo. Pra você pegar o carro, vender, já trocar, fazer outro carro. Vender de novo. Pra você pegar dinheiro aqui o mais rápido possível, meu irmão. Então eu vou tentar vender essa aqui. Aqui, ó. Meu irmão. Esse carro tá parecendo uns refletores, meu irmão. Tá parecendo... Deu que bug atômico é esse aqui, meu irmão. Dá um liga nesse negócio aqui. Que onda é essa, véi? Ó. Que bug do caramba. Ó lá. Parece um... Sei lá o que é isso. Vem. Que viagem é essa, véi? Ultimamente o jogo aqui tá com cada bug, meu irmão. Vou botar ele aqui pra vender aqui, ó. Ele não tá tão bonitão assim, não. Mas bora ver se eu consigo de primeira aqui, ó. Vou botar 350 mil. Que eu acho que ele vende por esse tanto aqui, né? Só não sei se eu vou conseguir vender ele, meu irmão. Mas... Vamos testar aqui. Ó. 350 mil. Botar ele aqui. Oxi. Agora sim, meu irmão. 350 mil aqui. Eu acho que ele vai conseguir vender esse carro aqui, ó. Ó lá. Vamos ver aqui. Vamos esperar aqui um tempo aqui. Bora ver se alguém vende aqui ou se a gente cai fora. Bora ver se alguém quer comprar esse carro aqui. Ó. O bug continua ali. Aquele bug coisado. Ah, poxa. Que bug do caramba. Nunca vi esse bug na minha vida, não. Parece um... Sei lá o que é isso. Ah, poxa, meu irmão. Olha só, meu irmão. Baratíssimo. É. O cara errou. É, meu irmão. A primeira tentativa aqui não deu bom, não. Falhamos. Vamos tentar a segunda aqui. Vamos mudar de servidor aqui. Porque aqui não vai, não. E ninguém quer comprar, não. Eu tô aqui já faz já cinco minutos. Mas vamos pro próximo. Dois mil anos depois. Segunda tentativa. Bora lá que agora vai dar bom, hein, meu irmão. Bora lá que agora vai dar bom naquele jeitão. Agora sim, meu irmão. Agora eu tô confiante que vai dar bom. O jogo tá travando, velho. Tá travando. Que sol, caramba. Pelo amor de Deus. Lisem, manhã. Lisem. Bora botar 350 aqui. Deu, caramba. Que carro do olho do caramba, meu irmão. É um monstro. Olha lá. Uma bola, uma bola de plasma aquilo ali. O que é isso? Que onde é aquela ali de carro? Os caras tá botando cada carro doido no... Oxi. Meu irmão, se eu conheço bem, isso aí só pode ser... Eu vou lhe achar. Eu vou lhe achar. Eu vou lhe achar, meu irmão. Porque eu não sou de qualquer um, não. Eu sou o Nau. Eu sou o Nau do canal. Eu sou o Nau do canal. Eu vou lhe pegar, pokémon. Aquele carro ali tá parecendo um pokémon. Daqui a pouco o Nau vai atrás dele ali, meu irmão. O bagulho fica doido lá. Vamos ver se alguém compra aqui nosso carrinho aqui por 350. Vamos lá. Vamos esperar aqui uns cinco minutinhos. Olha lá o pokémon ali, ó. Tá, poxa, que pokémon doido do caramba. Meu irmão, oxi. Já deve ter passado aqui uns três minutos, quatro. E, meu irmão, pelo visto aqui ninguém vai querer comprar, não. Eu vou logo pro próximo aqui. Vamos pra terceira tentativa aqui. Bora ver se alguém vai querer comprar. O carro não tá tão feio, não. Uma hora parece que ninguém compra. Ó, servidor English aqui agora. Vou testar nele aqui agora porque não tá dando, não, meu irmão. O brasileiro tá dando, não. Vou puxar aqui o servidor English. Bora ver se a gente consegue vender. Eu espero que a gente consiga, meu irmão. Já terceira tentativa aqui. Já deve estar passando já uns, sei lá, uns... Quinze minutos, doze minutos que eu tô tentando vender esse carro aqui. É pouco, tá ligado? É pouco tempo pra vender um carro assim. Mas quanto mais rápido, melhor. E eu gosto de fazer o seguinte. Eu não sei se vocês usam isso aqui que eu uso. Uma estratégia. Eu chego aqui no começo. Boto o carro pra vender. Fico aqui uns quatro minutos. Se ninguém comprar, eu caio fora. Porque depois vai demorar demais pros caras querem comprar o carro. Aí, ó, outro pokémon ali, todo doido. Aí demora demais, meu irmão. Aí eu faço isso aí mesmo. Eu fico aqui uns quatro minutinhos aqui. Espero. Se os caras comprar, bom. Se os caras não comprar, eu saio e vou pro outro servidor. Outra sala. Aí fica nisso aí. Porque uma hora alguém compra aí. O carro tá até aí. Não tá muito feio não. Tá bonitinho. E acho que talvez a gente consiga vender esse carro agora. Ainda é possível não, meu irmão. Não é possível que a gente consiga vender. Fora um cara aqui do nosso lado. Rodeou. Não quer nada. Um cara de roxo aqui também. Só dando um bisu. Comprou. É isso, meu irmão. 350 mil aqui num carro desse aqui, ó. 5 minutos que a gente fez. Facinho. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.